5 minutos, eu vou matar as 3 bolinhas com a mão 5 minutos, eu vou matar as 3 bolinhas 4 minutos, eu vou matar as 4 bolinhas 5 minutos, eu vou matar as 2 bolinhas É... Será que o pior aí vai escapar? Não tem tempo ainda. Não tem tempo ainda, pô. Pode acabar baixando. Fala em cima da segunda. É que ele tá jogando mal. Não quer saber, não. Deixa jogar mal. Eu vou deixar se colar as quinze bolas. Eu quero saber quantos tacados vai me dar. Sempre com duas tabelas, as quinze. Vou. Ó. Camarão. Olha, tá lá favorado. É... Cinco minutos, né? É. Dois minutos. Um minuto. É cento ou não? Não, não, não. Não, não, não. Deixa aqui. É, apostado. É, vai dar os cinco minutos. Vai querer pôr na escola? Cinco metros, não vai cuidar da sua garota. Um, dois, três. Dois minutos, né? Cozinhando ali. Olha, tá tudo... No gatilho ali, hein? Tudo no gatilho ali. O chauffeur tá ali, ativa muito aí. É, eu acho que... É, eu acho que... Eu acho que os... Piauí não vai escapar não, hein? Essa foi a vantagem. Se eu cozinhar... Pegar um fininho no 14, vai tudo. Ixi. Não pegou? Não pegou? Tchau. Foi embora. Olha aí, de novo. Será? Quanto foi aí a... A brincadeira? Dez minutinhos e três. Dez minutinhos, quanto foi? Quatro e sete. Camarão. Valeu, valeu, valeu. Vai. Manda aí. E aí, galera. Malou aí pros meus patrocinadores aí, ó. Ed Papaguara. É... Ribeirão Bet. É... Cristiano... Crv Bebidas. Domício Vado. Chaveiro Mendes. Farmácia Sena. E... Queria pedir o alunho de vocês aí, ó. Pra... Quem puder... Dar um voto de confiança ao meu vereador aí, ó. Com o apoiador do lado dele aí. Com o... Com o apoio de vocês. Meu amigo Camarão. Candidato para vereador. O número dele é 40222. Beleza? É meu xará. Então... Agradeço a todos aí. Um abraço. Isso aí. Falou. Falou. Valeu, galera. Vamos ver que o xará vai montar aqui agora. É. É. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu.